Não, chegou. Estamos já live no YouTube, tá bom? Queria dar bom dia a todo mundo. Nós somos quase 40 mulheres aqui hoje. Mas, na verdade, somos 86. Então, eu estou me escutando. Deixa eu ver aqui se tem alguém com o meu. Nathê, Natália, vou te pedir para tu colocar teu áudio no Multi. Na TF também. Sempre quando a gente começa as aulas, eu vou pedir para vocês sempre colocarem o áudio de vocês no Multi e o vídeo também, tá? Para que a gente possa dar destaque para a professora do dia. Tá bom, mulheres? E aí, depois, nos 10 minutos finais da aula, a gente abre para perguntas e todo mundo vai poder aparecer para... Está dando muito eco, né? Tem alguém que está com o áudio? A gente consegue aqui tirar. Bom, vamos lá, então. Há muito tempo acompanhando o trabalho dela. E é uma honra dela hoje fazendo aula para a gente. Ela que tem um trajetório para a aula de professores criativos, em vários lugares. Ela tem provado várias aulas e workshop. E estou muito feliz de ela estar com a gente hoje falando sobre arte e ancestralidade. Catarina, bom dia. Bom dia, bom dia, Mari. Bom dia para todas vocês, mulheres. É um prazer para mim estar aqui. Mara, estou vendo que tem algumas pessoas escrevendo que ainda está muito eco. Será que ainda tem alguém? As mulheres que estão com o áudio ligado têm que desligar para que você seja mais escutada. Ah, Tati, eu ouvi algumas mensaginhas. Eu espero quando você começa, tá? Mas eu vou abrir a apresentação aqui e aí toca a ficha. Ah, então está bom. Então está bom. Boa aula, gente. Você coloca lá, então, no PDF, que aí eu já vou me apoiando nas imagens para a gente conversar um pouco. E aí vai me falando como dá para passar, tá bom? Isso, tá bom. Você está vendo, né? Estou vendo, estou vendo, sim. Então, só rapidamente me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Catarina Bustiquem, né? Eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, no ano de 1981. Sou neta de imigrantes japoneses. E os meus avós japoneses tiveram sete filhos aqui no Brasil. E eles trabalhavam, basicamente, em diversos pequenos serviços, mas durante muito tempo fazendo pastel, né? E com poucos recursos. Uma vida muito difícil, né? Para se restabelecer em outro país. E a minha mãe, ela acabou sendo a primeira filha a engravidar antes do casamento. Era e meu pai namoravam só. E ela tinha 20 anos, então, ainda não tinha se estabelecido profissionalmente, né? Muitos dos meus tios, inclusive minha mãe, não tiveram a oportunidade de fazer, de continuar os estudos além do ensino fundamental, né? Então, era uma situação muito difícil. E eu acabei sendo criada em parte, né? Uma boa parte da minha vida pelos meus avós japoneses. E eu acredito que essa criação, né? Que essa convivência com eles, né? Como se fossem meus pais, né? Não que se meus pais fossem pais ausentes, mas eles tinham que fazer a correria para conseguir, tão jovens, né? Reiniciar o sustento de uma família, né? Então, eu acabei sendo realmente acolhida pelos meus avós, né? Nesse processo dos meus pais conseguirem se firmar. E esse convívio na casa dos meus avós, eu acredito que é toda nutrição, assim, é todo alicerce para o que eu desenvolvo como artista, né? Até hoje. Não só como artista, mas são minhas referências como pessoa, como mulher, né? Então, é muito importante esse período na casa deles, né? Se quiser passar, Marcos? Isso, pode passar mais uma. Isso aí. Legal. Então, só falando um pouquinho, né? De quem foram essas pessoas, da importância, né? Deles na minha vida, essa criancinha aí no canto direito de kimono sou eu, né? Com o kimono feito pela minha avó. A minha avó, ela está nessa fotografia aí de baixo, do lado de uma amiga já toda maquiada, né? A minha avó está sem maquiagem nessa foto de baixo. Em cima, ela com as amiguinhas dela, na Associação Okinawa, né? Ela tinha uma grande amiga ali, a dona Kiku, as duas, numa apresentação de dança, e no canto esquerdo, meu avô. Depois eu vou contar um pouquinho mais profundamente sobre a importância dessa imagem, mas essa é uma foto do meu avô 40 anos depois, né? Ele conseguiu, é no Japão, mas 40 anos depois, né? Que ele conseguiu voltar pra lá. Eu adoro essa foto, porque ele está com kimono feminino. Meu avô era uma pessoa, meus avós, né? Apesar de trabalharem, assim, fazendo pastel e com serviços, né? Que exigiam um outro tipo de demanda energética, né? Pra eles, assim, eles sempre se apoiaram muito na arte. Então, eu acho que a vida como imigrante era uma vida tão difícil, né? E ainda tiveram que... Meu avô ainda teve que aprender a falar a língua, então, foi tão difícil, escassez financeira e tudo mais, que a arte, ela realmente deu força pra que eles pudessem vencer, né? Essa batalha de construir uma nova vida e uma família aqui no Brasil. Então, eles tinham uma mente muito aberta, né? E voltando, eu gosto muito dessa foto, porque meu avô tá com um kimono feminino, né? Ele pediu pra, nesse dia, usar o kimono da dançarina, porque ele disse que o kimono dela era muito mais colorido e muito mais enfeitado, e ele tava com vontade de usar a roupa de mulher. Eu achei isso o máximo. E nessa casa, né, ali no Brás, né, onde eu cresci, tinha muita música, né? Meu avô tocava vários instrumentos, a minha avó dançava, né? Então, eu cresci nesse ambiente de arte. E por ser primeira neta, eles me permitiam muitas coisas, né? De certa forma, eu tinha um certo mimo, assim, né? Então, eles deixavam eu arriscar pelas paredes da casa, né? As paredes da casa deles eram inteiras cheias de desenhos, até, eu acredito, que os meus 10 anos, assim, né? Eles permitiam que eu desenhasse, e aí, como eu ia continuar desenhando, eles não pintavam a casa. Então, a casa era cheia de desenhos pela parede. E eles me incentivavam, assim, né? Eu me lembro muito de desenhar. Eles não faziam pastel na feira, né? Eles vendiam a massa pra que restaurantes e bares pudessem fritar o pastel, né? Então, meu avô enrolava a massa depois num papel, né? Parece um papel jornal, assim. E ele tinha muito desse papel pra poder enrolar as massas e levar pros bares. E eu me lembro que foi o meu primeiro suporte, né? Além das paredes, o meu primeiro suporte de desenho, né? Oi? Deu um chiadinho? Tá tudo bem, Má? Tá tudo bem. Camila, por favor, eu tiro o teu áudio. Então, todo esse aconchego, né? Esse aconchego que eu tinha, né? E essa liberdade de expressão e também vê-los, né? Introduzidos nessa energia de arte que era tão fundamental pra que eles pudessem manter a força de um trabalho tão árduo no cotidiano, isso me influenciou muito. Acho que toda a minha base, né? Meus pais também, né? Sempre me deram muito apoio, desde criança, com arte, com desenho. Mas eu acho que a minha inspiração vem dessa casa, né? Só que os meus avós, eles não ficavam explicando muitas coisas. Eles simplesmente faziam as coisas. E eu tava ali perto e eu ia observando isso, né? Eu olhava pra tudo isso. Eu lembro que quando vinham muitos amigos japoneses, e eles tocavam música, tinha uma mesa grande na cozinha, ficavam todos em volta, tocando instrumentos, tomando uma cerveja, e minha avó fazendo umas comidinhas, e eu ficava embaixo da mesa. Eu me lembro muito dos pés das pessoas dançando, e eu desenhando debaixo da mesa. Então, eu ficava observando aquilo. E os meus avós, eles não ensinaram japonês pra ninguém, assim, pra ninguém dos filhos, né? E depois, assim, com o tempo eu fui entendendo, né? Mais velha também, eu fui entendendo que muitas famílias de imigrantes japoneses não ensinaram japonês, porque eles queriam que... Opa! Parece que pulou uma. Aí, aí. Porque eles queriam que os filhos, eles se inserissem ao máximo na língua do mundo mundial. E isso fez com que a gente tivesse essa certa barreira na linguagem, né? Porque eu também ficava ali ouvindo eles falando numa língua que eu não conhecia, né? Mas, ao mesmo tempo, absorvendo todas aquelas imagens. Eu gostava muito de mexer nas coisas deles, né? Eu lembro que o quarto deles era cheio de coisas, assim, de fotografias antigas, roupas de dança da minha avó. Então, eu fui construindo um universo mítico, assim, uma mitologia pessoal. Eu acredito que eu fui, desde pequenininha, assim, construindo um Japão imaginado, né? Um Japão inventado, né? Pela minha própria experiência nessa casa, né? Pode passar, Mãe. E minha avó, ela faleceu em 2001, né? Eu tinha 20 anos. Foi uma coisa muito devastadora na nossa família, porque ela morreu com 73 anos, né? Para as expectativas, assim, do povo de Okinawa, que é a ilha onde eles nasceram, é muito jovem, né? A ilha de Okinawa é um dos lugares onde tem maior longevidade no mundo, né? Então, a minha avó teve um derrame e faleceu em 2001. Foi impactante para caramba para a gente, né? Mexeu com todo mundo da família, porque ela era o alicerce dessa família. E, nessa época, eu já estava trabalhando, né? Eu fiz escola técnica de desenho, depois me graduei em arte também, né? Trabalhei um tempo com moda, enfim, uma série de coisas para contar que eu já fui introduzida a trabalhar com arte desde sempre, né? Então, eu sempre trabalhei no universo da criação, em diversos setores, mas sempre no universo da criação. E, nessa época, eu já tinha uma linguagem, né? De desenho, uma linguagem de pintura que é completamente diferente do que eu faço hoje. Mas era uma linguagem de desenho e de pintura muito pautada nesse Japão mítico, né? Nesse universo que eu apenas observava, né? E eram outros personagens, eram outros tipos de desenho, uma outra manifestação de composição, mas muito pautada nessas minhas memórias, né? E com as experiências que eu ia adquirindo nos lugares por onde eu passei trabalhando. Isso foi desabrochando, né? Isso foi ganhando um corpo. E, em 2009, eu já havia passado por algumas empresas, trabalhado em alguns lugares. Eu já estava com o meu ateliê, né? Em 2007, eu decidi me dedicar apenas à arte, não trabalhar mais para nenhuma empresa e batalhar para viver realmente do que eu produzisse no ateliê. Foi um período também onde as aulas e os cursos de processo criativo cresceram muito, né? Então, eram as aulas e o meu trabalho como artista que eu resolvi assumir nesse período de 2007. Mas, pouco tempo depois, quando eu comecei a ter tempo, né? Não trabalhar para uma empresa, né? Não trabalhar como funcionária fixa de uma empresa, me dava mais tempo de também investigar o meu próprio processo. E, dando aula para as pessoas, eu me sentia muito responsável por entender mais de mim mesma, né? Para poder mergulhar no processo do outro, né? Então, era no sentido assim... E eu comecei um processo de investigação pessoal também muito por respeito ao universo dos alunos que estavam ali no ateliê comigo, né? Então, como que você vai pedir permissão para entrar dentro da história da pessoa de maneira tão profunda se você nem conhece a sua própria história de maneira tão profunda, né? E, quando eu comecei a ter esse tipo de inquietação de saber mais, né? E aí, como mulher já, não mais como criança, né? O meu avô faleceu, né? Em 2009, meu avô faleceu. E foi muito difícil, porque foi um período onde eu queria saber mais. Eu queria conversar. Eu queria saber da história. Eu queria saber das origens, né? Eu queria saber mais da vida. Eu queria ouvir. E isso me gerou uma angústia muito grande. Então, quando, no dia do enterro do meu avô assim, arrumando as coisas deles, né? Eu coletei muitos materiais que estavam na casa dele. E, um pouco antes dele morrer, ele me presenteou com 11 diários dele. 11 diários dele, que ele escreveu o primeiro em 1939, né? Ele tinha 16 anos, né? Foi, assim, um pouco tempo depois que ele havia chegado no Brasil. São essas imagens que estão aí, né? Na tela de vocês. E estava tudo escrito. Na época, eu achava que era japonês, né? Mas hoje eu já sei que é uma linguagem de Okinawa, né? O Chinaguchi, né? Que chama. Tem algumas coisas no japonês, mas muito ainda desse dialeto da ilha onde ele nasceu. E eu queria saber o que estava escrito, né? Eu queria me aprofundar. Eu queria buscar mais. Mas, nesse processo, eu comecei a olhar os trabalhos que eu fazia e comecei a achar que faltava, sabe? Acho que todo artista passa por isso, né? Vocês devem passar por isso também. Às vezes a gente olha ali e não é só a beleza que basta, né? Não é só falar, nossa, esteticamente, a composição está legal, o desenho está legal. Lógico, sempre a gente tende a melhorar, né? Ou busca melhorar. Mas de alma mesmo, sabe? Eu olhava o meu trabalho e eu sentia que ele estava muito, já fazia um tempo, pautado só em questões estéticas, só em preocupação com a técnica ou só com uma preocupação, às vezes, até decorativa, né? De beleza, né? Muito assim, de fora para dentro, né? Será que vão gostar? Será que essa pintura é uma pintura que agrada? Será que esse desenho ou desenho agrada? E nisso começou a me desagradar. Eu falei, cara, tem coisa aí, tem coisa que eu quero enxergar dentro desses meus desenhos, dessas minhas pinturas, que eu preciso investigar. Eu preciso ir mais a fundo nisso. Então, foi quando eu parei de pintar e de desenhar da maneira que eu fazia e resolvi entrar de cabeça num processo de investigação da minha história, né? E a partir das memórias dos meus avós. E comecei a traduzir esses diários, comecei a investigar. Meu avô fotografava por hobby também, né? No começo da apresentação eu não falei, mas ele tinha um pequeno estúdio que ele fez no banheiro, ele mesmo revelava as fotografias dele. Então, eu tenho muito material, né? De fotografia do meu avô. Eu comecei a investigar isso. Pode passar, Mar, por favor. E nesse processo de mexer caixas e caixas, né? De memórias deles, eu fui encontrando vestígios. Esses postais que vocês estão vendo eram postais que eles recebiam do Japão, colecionavam, alguns até vazios. E eu encontrei desenhos meus. Eu acho que eu estava sendo alfabetizada. Nessa época, devia ter uns cinco anos. E babá, que está escrito ali, é o jeito que eu chamava a minha avó. Em japonês, a gente chama a nossa avó de Obachan. E na casa deles, eles ensinavam a gente a chamar babá, né? E o avô é Odichan. E eu chamava ele de Didi. Então, tem uma tentativa de escrever babá, né? O nome dela. Ali em cima, o meu nome. E do lado, eu achei isso muito interessante. Porque é uma letrinha de criança, né? Minha, tentando escrever japonês. Quando eu encontrei isso, isso me tocou demais, assim. Eu falei, caramba, né? Se eu quero desabrochar como artista e como mulher, eu tenho que olhar para a minha própria história, né? Não é de fora que vai vir, né? Não é um reconhecimento externo que faz a gente se firmar como artista. É um reconhecimento interno. Então, a partir dessa investigação, eu comecei a ficar muito mais preocupada em lembrar dessa Catarina criança, em querer saber mais, né? Até da própria história da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. O que eu tinha de mais concreto, de uma memória, de ancestralidade mais distante, eram os diários, as cartas e as fotografias. Por isso, até que eu mergulhei mais profundamente um pouco mais no universo do meu avô do que da minha avó. Porque o meu avô deixou muita coisa escrita, né? Pode passar. E nesse processo todo, eu comecei a sentir necessidade de experimentar técnicas e estilos mais ligados à ancestralidade. Eu queria saber que pincéis eram esses que os japoneses usavam, ou que jeito é esse de escrever a caligrafia? Porque ali estou eu tentando escrever, mas eu tenho muita memória do meu avô escreveu, né? E eu fiquei com vontade. Então, eu fui atrás de uma associação de xodô, né? Essa fotinho aí, do lado direito, é o meu grupo de estudos, né? De caligrafia. A média, assim, da turma eram pessoas de 70 anos e da cima. Tem um menino que é o Thiago Reginato, que é um amigo que é calígrafo também. Tirando eu e ele, assim, a nossa turminha, os mais jovens tinham 60 anos. Os nossos professores, eles... Nessa época, o sensei, ele tinha 98 anos e a sensei, ela tinha 96. Ela ainda está viva, com cento e poucos anos. Ele faleceu, acho que, ano passado. Então, eu fui atrás, assim, de aprender. Por mais que eu não saiba falar japonês, né? A caligrafia japonesa e a caligrafia chinesa são caligrafias possíveis de você aprender o desenho, né? Porque elas vêm do ideograma, né? Então, é possível que você aprenda a escrever a caligrafia sem necessariamente saber falar a língua, né? Então, essa foi a experiência que eu fui resgatar, né? E aí... Pode passar mais uma, mamãe. Aí, para mim, foi muito emocionante, porque, para mim, era reviver aquela energia dos meus avós, né? Eu sempre tive muita conexão e muito respeito pelas pessoas de mais idade, né? Eu me lembro muito de... Eu admirava tanto a minha avó, eu achava a minha avó tão maravilhosa que eu me lembro muito de criança torcer para ficar logo com a idade dela, né? Eu queria chegar logo nessa idade, né? Mais madura, assim. Então, quando... Essa foi a primeira aula, né? Quando a Sensei Nemoto... Ela veio por trás de mim e ela pegou na minha mão para conduzir o pincel, né? Para eu sentir, né? Como que era o gesto da caligrafia japonesa. E eu chorei em balde nesse dia, tadinha. Ela não sabia o que fazer, né? E aí eu queria dar um abraço nela. Os japoneses não se abraçam muito, né? E eu queria dar um abraço nela. E aí, depois desse dia, eu abraçava ela sempre. Tanto que tinha aulas que eu chegava e ela já ficava até paradinha, esperando que ela sabia que eu ia esmagar ela. Pode passar, mano. E outra mulher, assim, que foi fundamental na minha vida é a Sueli Jiba, né? Porque com a Sueli, eu fui desabrochar a pintura Sumie, né? O que é o Sumie? Sumie é a pintura tradicional chinesa e japonesa, né? Eu sempre falo chinesa porque os japoneses, eles trouxeram toda a base cultural do Japão, ela veio da China, né? Então, com a sensei Sueli, que é essa mulher incrível que está na foto, eu aprendi a fazer o que eu fazia antes, né? A maneira de como eu conduzia o desenho, como eu conduzia a pintura, eu aprendi a transportar isso para um gestual totalmente diferente, expressivo, né? Na pintura e no desenho que a gente está acostumado, a gente ainda é muito voltado para uma arte muito europeia, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é assim que educam a gente, né? Infelizmente, pelo fato de ser só esse aspecto, porque a arte europeia também é maravilhosa, mas, infelizmente, fica muito concentrado só nesse olhar, né? Então, a gente não entende muito processos da história, da arte e de técnicas, de como funciona na Ásia, de como funciona na África, né? É diferente. E a gente fica tentando se aproximar apenas daquilo que a gente recebe, né? Na nossa formação, né? Como criança mesmo, né? Desde pequenininhos. E aí, quando eu vi que tinha um outro jeito de fazer, né? Desenho e pintura, e que isso era muito legal, e que isso mexia comigo de um jeito que eu nem sabia explicar. Eu acho que são as nossas memórias genéticas, né? Isso me fez, assim, me expandir muito. Porém, existem muitas... Tem um lado no japonês que é uma coisa, assim, muito voltada para sistema, muito rigor, né? Então, teve um momento que eu entrei em crise, porque eu falei, cara, eu estou aqui fazendo aula de caligrafia, não sei falar japonês. Estou aqui fazendo aula de sumiê, mas, putz, a minha escola de desenho é outra, né? Eu aprendi a desenhar de outra maneira. E eu tive uma certa crise nisso, de me sentir um pouco... Quase que, não sei... Sabe quando você sente meio... Ah, uma fraude, assim, sabe? Não sei, eu ficava assim, ai, caramba! Eu tentando tanto me ligar às tradições, ao passado. E, na verdade, não... Isso não faz parte da minha história, né? Eu quero aprender, mas eu fico me sentindo um pouco presa de ter que... De ficar agora, tentando fazer uma coisa que não é da minha natureza, né? Que não foi como eu comecei. E um dia eu tive uma crise muito grande e eu falei com a Sueli, eu falei, olha, às vezes eu fico aqui nas aulas do Sumiê, eu aprendi a pintar o grisântemo e as folhas desse jeito, eu acho lindo, mas eu me sinto muito impostora, porque, por mais que eu estude isso e que, de repente, eu coloque isso como meta, né? De eu aprender a fazer isso perfeitamente, parece que me machuca, porque não está em mim, né? Quer dizer, está... Parte disso está em mim, mas não é só isso. E foi aí que a Sueli, ela realmente me trouxe uma cura, sabe? Foi uma... Acho que dez anos de terapia em algumas palavras. Ela falou, Catarina... Inclusive, ela também nasceu no Brasil, né? Ela é filha de japoneses. Ela falou, nós somos mestiças, nós somos brasileiras, mestiças de japoneses. Eu acho maravilhoso que você pegue isso que você está aprendendo aqui comigo e misture com outras coisas que você faz, né? Ela falou, faça do seu jeito, né? Faça o seu sumir, né? E isso foi realmente muito curativo. Muito curativo. Enquanto eu fazia esses estudos, de sumir, de xodô, eu parei de pintar, inclusive eu parei até de vender, meu trabalho como artista. As pessoas vinham me encomendar, eu falava, não, não estou mais fazendo desse jeito. O que realmente que me mantinha, né? Na minha vida eram as aulas, né? Então, nessa época, eu estava dando bastante aula, era o que me dava fôlego financeiro, inclusive, para poder investir nos estudos, né? Nos meus estudos pessoais, né? E eu decidi parar de pintar um pouco e parar de vender, inclusive, o meu trabalho para poder olhar mais para aquilo que eu realmente queria fazer, né? Então, eu sou muito grata, inclusive, às aulas, porque as aulas me deram, inclusive, o meu sustento, assim, para que eu pudesse me dedicar a esses anos de pesquisa, né? E só que uma coisa que eu fazia que era muito autoral enquanto eu estudava eram os meus diários e os meus cadernos, né? Eu tenho muitos, assim, eu tenho um armário cheio de cadernos e eram cadernos secretos, eu não queria mostrar para ninguém, porque neles eu colocava toda essa inquietação, né? Eu me expunha, né? Eu me expunha demais e fazia coisas que eu achava que eram boas, coisas que eu achava que não eram boas, escrevia muito e uma coisa que foi muito importante nesse período para mim, nos diários e nos sketchbooks, foi fazer autorretratos, né? Então, fora eu estudava isso, né? Sumia e Shodô e dentro eu ficava me desenhando, né? E aí eu ficava observando esses desenhos, né? Pode passar, Má. Eu separei aqui alguns desenhos do que eu fazia nos meus cadernos, né? Então, eu me fotografava nua, né? E assim, e outra coisa também, né? Perceber meu corpo nu, né? A gente também é tão cheio de padrões estéticos em relação ao corpo, né? E de um tipo de... de corpo que você tem que ter como mulher, né? Isso é tão difícil, sabe? Então, acho que todas nós, né? Num papo aqui entre mulheres, a gente sabe, né? Que às vezes a gente entra num descomplexo e numas ciladas, assim, né? De autoaceitação em relação ao nosso corpo que atrapalha o nosso processo como artista. Eu precisei olhar mais para o meu corpo, né? Eu precisei... precisei me ver, assim, né? Então, me desenhar era um jeito de me conhecer mais, né? De olhar mais para as minhas mãos, de olhar mais para as minhas pernas, de olhar mais para o meu rosto, né? Para a minha pele. E isso me dava, assim... Era um autocuidado que eu fazia, né? Então, esses autorretratos são muito importantes. E junto com todo esse processo de estudo, eu não falei... Alguém escreveu aí embaixo, ah, lá na aula de xodô com você está o Tipo Kali, né? Que é o Tiago Reginato que faz as caligrafias. A gente estava muito próximo porque antes dele começar a dar aula, ele foi meu aluno, né? Ele fez aula comigo. Inclusive, o primeiro lugar que ele deu aula foi na escola de artes que eu tive. Foi muito legal, assim, esse processo. E o Tiago me trouxe muito da caligrafia ocidental, né? E ele me aproximou de uma professora e calígrafa maravilhosa chamada Andréa Branco. Que eu acho que hoje, assim, aqui no Brasil é a pessoa mais respeitada, assim, né? Nesse lugar, assim, de ensinar caligrafia ocidental, né? Ela é muito foda, ela é incrível. E já começou a desabrochar em mim uma vontade de escrever na pele, de caligrafar pele, né? E eu fiquei com vontade de escrever na minha própria pele, mas eu ainda estava com aquela coisa. Alguém escreveu a síndrome do impostor, né? Falei, ah, cara, como que eu vou escrever xodô na pele de alguém, caligrafar a pele de alguém, se eu nem sei falar japonês? Aí eu falei, ah, descarta, né? Eu ficava reprimindo essa vontade, né? Eu reprimindo. E nesse período aí, junto com esses desenhos aí, os meus cadernos estavam cheios de escrituras, né? Que não era japonês, sabe? Porque eu voltava da aula de xodô fazendo a técnica toda certinha, né? Copiando a letra igualzinha da minha professora, eu chegava em casa, adrenada, assim, porque eu não queria ficar fazendo mais 10 mil vezes, sabe? A letra A. Eu queria escrever uma carta. E aí, nos cadernos, escondido, eu escrevia uma carta, né? Num ritmo que lembrava o japonês, mas que também não era, né? E eu tava precisando me libertar, sabe? Eu sentia que eu tava me enrustida mesmo, sabe? Presa, né? Poxa, tanta coisa que eu queria mostrar, mas eu ficava com vergonha de mostrar, porque me sentia impostora, né? E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu preciso romper, né? Como eu ainda não tinha coragem de escrever na minha própria pele, eu pedi pra Andréa, né? Pra Andréa. Falei, ah, Andréa, eu tô com vontade de... de escrever na minha pele, né? Você poderia fazer isso pra mim, né? Eu pedi pra ela, e aí, ela tem uma letra que ela criou, chamada Bailarina, né? A letra é uma letra com flow, assim, com um movimento de dança maravilhoso. E ela falou, você quer que eu escreva o quê na sua pele? E era uma poesia do Fernando Pessoa, chamado Eros e Psiquê. Depois eu posso mandar pra vocês, mas é uma poesia que fala muito disso, né? De você tirar os véus, né? De você tirar os véus e enxergar a você mesma, né? Eu pedi pra ela escrever essa poesia na minha pele, né? Pode passar, Má. E essa foi a sessão, né? Então, a André escreveu e uma aluna minha, chamada Catarina, ela fotografou. E isso mexeu demais comigo, assim, né? Porque eu me senti aberta, assim, sabe? Eu me senti, não sei, presente, assim, sabe? Com uma energia, como mulher mesmo. Apesar de... Acho que através das mãos da Andréa, né? Da confiança que ela... Que ela tem, né? Com a caligrafia, parece que ela passou pra mim, sabe? Não tem... Tem pessoas que passam, né? Da mesma maneira que a Sueli passou pra mim, né? É quase como se fosse um... Não sei, quando você admira uma pessoa e essa pessoa é amorosa e ela é generosa com você, ela parece que te passa uma magia, assim, de algo que é permissão, né? Mas não aquela permissão que vem de um lugar de submissão, assim, ai, eu posso fazer isso? Não. É uma permissão que vem de um empoderamento mesmo, né? Uma outra mulher que você admira, ela te toca de uma maneira e fala, você pode, né? E nesse dia, né, eu perguntei pra Andréa, né? Eu falei, que letra que você acha que eu posso usar, né? E eu me lembro quando ela olhou pra mim e falou, a sua, né? Você usa a sua letra, né? E isso foi muito forte. Passado alguns, algumas semanas, né, digerindo tudo isso, eu fiz uma sessão, eu convidei um amigo meu que é mestiço também, né? Pra escrever na pele dele, né? Eu falei pra ele assim, falei, Edu, e pra mim faz sentido, né, ser uma pessoa também mestiça, eu fazer uma tentativa de escrever, né? Do meu jeito. Pode mudar, Má. E isso foi lá no meu ateliê, né? E ainda, nessa sessão, eu tava dividida, sabe? A gente vai saindo do armário aos pouquinhos, né? Parte, eu tava tentando copiar a letra da minha professora, acho que no canto, na foto do canto direito, tem um papel com as caligrafias ali em cima. Ali é a caligrafia da Sensei Nemoto. Então, parte, eu tava tentando copiar a letra da Sensei, e parte, já abstraindo e começando a trazer aquela autonomia que eu tinha quando eu era criança, né? nos postais, lá que vocês viram no começo da apresentação, que é uma tentativa de escrever japonês, só que foda-se, sabe? Desculpe o termo, mas a criança, ela tem um impulso, assim, originário, uma coragem, né? A criança, ela é destemida e ela é autêntica, ela é autêntica demais, né? Eu acho que se a gente quer pedir, pra algum mestre interior pra ajudar a gente a desbloquear algum processo de trava, esse mestre interior somos nós mesmos crianças, né? Porque esse destemor da criança faz a gente tentar, né? Faz a gente tentar, experimentar. E veio um pouquinho disso já, né? Veio um pouquinho disso nessa sessão. E foi muito forte. Nesse período, eu lembro que eu conversei com um amigo japonês meu, o Koji, e mostrei pra ele, né? Inclusive, essa foto do meio tem uma tela e no canto superior, né? Tá escrito Flores que desabrocham em japonês, mas é a letra do Koji, porque, às vezes, eu pedia pra ele escrever pra mim, né? E o Koji viu meus cadernos e ele viu as caligrafias que eu imaginava, né? As cartas que eu escrevia totalmente abstratas, né? Mas nessa liberação dessa minha energia da criança, e ele falou, Catarina, isso aqui é muito bom. Ele falou, eu, como japonês, eu fico em dúvida se é algum kanji ou se é alguma letra escrita de uma maneira que eu não conheço. E aí ele me explicou, e depois dele vieram outras pessoas japonesas também que me explicaram isso, que pelo fato da língua vir desses ideogramas, existe uma plasticidade na forma de escrever e que muitos japoneses não entendem muitas coisas que estão escritas, né? Porque existe essa plasticidade na caligrafia. E ele, foi outra pessoa também que me trouxe esse empoderamento, essa energia, ele falou, escreve do seu jeito, ele falou, aí ele falou uma coisa, ele era meu aluno também, de desenho, que me marcou muito. Ele falou, olha, a minha letra, ela é muito dura, a minha letra japonesa. Eu queria ter a letra mais expressiva. Ele falou, você pode me ajudar a melhorar a minha letra em japonês? Porque esse jeito que você escreve tem um gestual muito mais expressivo do que a minha letra. Então, eu queria escrever em japonês e que você olhasse a minha letra japonesa como se fosse um desenho e me ajudasse a melhorar a expressão da pincelada. E eu fiz isso com ele, né? E aí, isso foi muito engraçado, porque eu falei, caraca, né? O cara é japonês e escreve em japonês e está me pedindo para eu ajudá-lo com a expressividade da letra, né? Então, eu falei, caramba, né? Então, cada vez mais vinha brotando uma coragem de eu me expor, né? De eu expor aquela criança, né? Que desenhava nas paredes da casa dos meus avós e que criava de maneira tão livre, né? E no meio dessa profusão de sentimentos me veio, assim, uma vontade muito grande de conhecer o Japão, né? Eu queria saber que lugar é esse, porque até então, vocês imaginam, eu já tinha, nessa época, 34 anos, né? E eu falei, cara, eu preciso ir para lá, né? Eu nunca, eu nunca pisei nessa terra, né? Que lugar é esse, né? Porque aí ficou mais nítido ainda, né? Caramba, eu tenho uma caligrafia imaginada que faz todo sentido, porque eu tenho um Japão imaginado, né? Quer dizer, tudo isso que eu tenho, né? Dentro de mim, Dentro do meu acervo pessoal, é tudo da minha imaginação, né? Isso é muito valioso. Isso é o mais precioso. Mas eu queria ir lá, eu queria ir lá ver como que é. E eu achei que eu esperei tanto tempo para, assim, não só com recursos financeiros, né? Porque é uma viagem que não é barata, mas também porque se eu tivesse ido muito mais novinha, talvez eu tivesse sido contaminada por uma vontade de tentar ser algo que eu não era, né? Então, eu acho que eu fui no momento certo. Eu tive condições financeiras de ir para o Japão em 2016, né? Já com 35 anos e como mulher eu acho que eu fui para o Japão sem esperar nada do Japão. Eu só queria ir lá, eu só queria sentir, né? E principalmente a ilha onde meu avô nasceu. E aí, que nesse período todo eu ainda traduzindo os diários, Mexendo com aquele material, mas sempre muito apegada a esses diários, apegada a essas cartas, para mim era a maneira de eu ter meu avô e minha avó perto. Mas um dia antes de embarcar para essa viagem no Japão, me veio assim, é louco, porque quando você começa, alguém perguntou aí de constelação familiar, eu fiz, e quando você começa a mexer com essas energias ancestrais, é uma arte que ela se torna uma arte espiritual, né? Quer dizer, você nem precisa quase que de uma conexão específica com uma religião, é um religare que acontece com as suas próprias raízes, né? E eu não sei, eu comecei a sentir, a ouvir mesmo os espíritos dos meus ancestrais, né? E um dia antes de viajar para o Japão, eu acordei de madrugada e veio assim, essa energia, né? É estranho falar isso, mas eu vou falar, tá? Eu ouvi, né? Eu ouvi, a voz do meu ouvir falando que esses diários não eram para ficar comigo, que eu tinha que levar esses diários comigo na minha viagem e que eu deveria entregar para a irmã dele, que ainda é viva, que mora lá em Okinawa. E foi muito foda, porque eu, na hora eu falei para mim mesma, nem ferrando, né? os diários, os diários, eles ficavam no altar. Eu falei, nem ferrando, nem ferrando, vou levar. E eu fiquei nesse conflito, eu sei que no dia seguinte eu acordei, eu falei, ai, caraca, eu vou ter que fazer isso, né? E eu botei todos os diários, os 11 livrinhos na mala e fechei a mala. Eu viajei para o Japão com mais sete amigos, que foi o jeito que a gente conseguiu fazer ficar mais barato a viagem também, porque a gente dividiu tudo por sete, inclusive a estadia, né? E dormíamos todos no mesmo quarto. E esses amigos, quando eu cheguei lá no aeroporto, eles falavam, você é louca, você vai despachar esses diários na mala, né? Eu falei, cara, eu nem sei o que eu estou fazendo, eu simplesmente estou fazendo. E também, a tal da energia, da voz, me disse que para eu não ficar preocupada, porque a minha missão é levar esses diários para o Japão e que eu posso despachar, não vai ser extraviado, vai chegar na mão de quem tiver que chegar. pode passar, mas... E assim foi, né, gente? Eu viajei para o Japão. Primeiro, eu fui conhecer partes do Japão que não eram as partes das origens dos meus avós, eu fui conhecer Tóquio, Kyoto, aquele Japão bem, como que a gente vai dizer, estereotipado pelo Ocidente, a geisha, o samurai, aquela coisa assim, o Japão idealizado, estereotipado, não, idealizado, e que é estereotipado quando você pega uma pessoa japonesa e pergunta coisas que às vezes ela não tem identificação nenhuma, é estereotipado por essa figura das geishas e dos samurais e a gente às vezes generaliza um todo, por exemplo, como a gente aqui no Brasil, você se dirige às vezes a uma pessoa de uma determinada região, como se ela é de uma cidade específica daquela religião e você fala como se ela fosse daquela região inteira, a cultura é muito específica e acho que a gente tem que respeitar isso, mas Kyoto é um lugar lá que ele responde a esse imaginário mundial do que seria o Japão e Tóquio é super moderno, é aquilo que a gente vê é uma tentativa do Japão depois da Segunda Guerra Mundial de se americanizar ao máximo, é incrível, é muito incrível, é uma tecnologia maravilhosa, mas eu senti isso, eu falei, caramba, parece a mesma coisa que a gente vive aqui, numa cidade grande, uma metrópole, mesmo aqui no Brasil, na América Latina, uma tentativa às vezes de se americanizar, os japoneses de Tóquio tem muito isso, então eu fui primeiro para esses lugares, foi legal, eu deixei por último e também para ir sozinha, porque meus amigos ficaram e eu queria ir sozinha para a ilha de Okinawa, entregar os diários do meu avô para a irmã dele, porque nesse lugar eu queria estar só, sabe, e eu queria me abrir para essa experiência de entender que lugar é esse, que lugar é esse, que eu sinto, era louco porque eu falava assim, eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui, eu tenho saudade de pessoas que eu não conheço, então era uma coisa muito estranha isso, eu queria sentir na minha pele isso, e para vocês terem ideia como Okinawa é diferente, em questões até climáticas do resto do Japão, a gente viajou para o Japão em dezembro com uma friaca do caramba, porque também estava mais barata a passagem, então a gente estava passando tipo menos um em Tóquio, e aí quando eu peguei o avião para ir para a ilha de Okinawa, em Okinawa estava 17 graus, sabe, o clima, eu lembro que meus avós brincavam, quando eu era criança, eu lembro várias vezes de ter ouvido que Okinawa era o nordeste do Japão, inclusive os japoneses de Okinawa sofriam, mesmo aqui nas colônias de imigrantes no Brasil, os imigrantes de Okinawa sofriam ainda mais preconceito pelo fato de terem um biotipo diferente, os japoneses de Okinawa nós temos a pele mais escura, e isso também é um motivo de preconceito no Japão, e quando eu cheguei na ilha de Okinawa, eu estava cheia de roupa e eu falei, nossa, que calor, aí eu fui tirando, falei, caramba, esse é o inverno, 17 graus é o inverno deles, que legal, estou me sentindo em casa, e para minha surpresa, eu tenho uma prima, prima da minha mãe, que já tem 75 anos, mas ela foi criada, ela nasceu no Brasil e foi para Okinawa com 30 anos, então ela fala português, eu tive a sorte de ter essa pessoa mediando a minha apresentação para essa parte da família, nessa fotografia, do lado direito são os meus familiares de Okinawa, e do lado esquerdo é a minha mão sobre a mão da irmã do meu avô, no momento que eu entreguei os diários do meu avô para ela, porque meu avô foi embora de lá muito pequeno e eles demoraram 40 anos para se ver, eles eram muito amigos, então o que eu senti assim, o que está escrito ali, lógico que é importante para mim, para a minha família, mas ela não pôde ter esse contato com ele, então fez sentido, sabe, eu ter rompido com esse apego e na hora que eu estava lá eu falei, eu não poderia ter feito algo diferente do que isso, de ter entregado esses diários, e eu vou mostrar um vídeo rapidinho do momento que ela recebe, que ela recebe os diários. acho que nesse vídeo ela já tinha 98 anos, a dona Ni, ela está chorando porque ela ela passava o diário no rosto assim, e falava o nome do meu avô, meu avô se chamava Shoei, então ela falava Shoei, Shoei, e aí ela dizia, eu posso ler, eu consigo ler tudo, eu consigo ler tudo o que está escrito aqui, então foi muito especial mesmo, foi muito especial, e ela fez uma coisa que é muito, a minha prima, essa prima da minha mãe falou, nossa, ela fez algo totalmente diferente, porque os japoneses não tem o hábito de se tocar muito e de se abraçar, mas ela levantou, ela me abraçou e ela beijou a minha mão, então a minha prima falou, nossa, japonês não beija, muito menos uma pessoa mais velha beijar a mão de uma pessoa mais nova, então ela falou, eu acho que isso é demonstração de uma profunda gratidão por você ter feito esse reencontro, e lá em Okinawa com a minha família eu pude entender um pouco mais daquilo que eu queria perguntar para o meu avô e ele já não estava mais vivo para me contar, então essa foto eu ganhei lá em Okinawa, essa senhora do meio, bem do meio, é a minha tataravó, minha tataravó, essa senhora bem do canto, é a mãe do meu avô, esse homem mais alto que está ali é o pai do meu avô, esse é o meu bisavô, esse pito tuquinho é o meu avô, esse é meu avô lá em Okinawa, ele devia ter uns quatro, quatro aninhos, assim por aí, quatro, cinco, até elas me contaram que nesse dia eles viviam ali na ilha descalços, e para tirar foto fizeram o meu avô calçar sapato, e ele chorou muito, então ele está com essa carinha de choro porque ele não queria, tanto que a minha tataravó, vocês podem ver que ela está com os pés só de chinelo, e dá para ver pelos pés dela, o pé de uma mulher que trabalha na roça, eles trabalhavam no campo lá, então é uma outra relação com a terra, então eu achei muito interessante isso deles terem falado que meu avô chorou muito porque ele não queria calçar sapatos, né? Eu achei muito legal. Vou te interromper, só para te avisar que já são meio-dia, tá? Para a gente... Ai, caramba, deixa eu correr, tá bom, Mara. Tá, obrigada. Tá bom, imagina. Pode passar, Mara. Essa outra foto, do lado esquerdo, é uma foto, é a última foto que ele tirou no Japão, antes de... Estava no Porto, e a do lado direito foi quando o pai dele retornou para o Brasil, deixando o meu avô e o irmão dele aqui, né? Aqui no Brasil. Pode passar, Mara. E isso eu acho importante falar para vocês, porque eu fui citando várias características do povo de Okinawa, como cor da pele, como conexão com a natureza, né? E falando um pouco desse Japão idealizado, porque, na realidade, Okinawa nem era Japão até 1800. E isso eu fui descobrir lá, né? Essa foto, o lugar onde minha prima me levou, que são os templos de Okinawa, é uma gruta. Então, Okinawa, eles são mais xinturistas, eles rezam para a natureza. Então, quando eles querem rezar, eles vão numa gruta, rezam para o mar, acendem os incensos na terra, fazem rituais para a mãe natureza. E isso foi muito forte para mim, né? Pode passar. E aí, pesquisando mais sobre essa conexão dos Okinawanos com a natureza, com o biotipo dos Okinawanos, que eu falava, cara, mas eles têm a pele escura, essa conexão com a natureza, a terra. Fiquei sabendo que o ano retrasado, o povo de Okinawa foi reconhecido pela ONU como indígenas, né? Então, essas são fotos de 1900, né? Você vê como é diferente. Olha essa mulher, né? São xamãs, né? Em Okinawa tem feiticeiras, elas se chamam yutás. Elas são como se fossem uma mãe de santo, assim, né? As mulheres, elas vão se consultar, saber do futuro, né? Saber, ou saber sobre movimentos espirituais que estão acontecendo, né? Pode passar, mano. E também descobri que agora já não é mais usual, mas até 1800 e pouco, 1900, as mulheres de Okinawa, elas tatuavam as mãos, né? Isso se chama rajishi, é uma tatuagem típica da ilha de Okinawa, e eles contam que as mulheres tatuavam, só as mulheres, né? Tatuavam as mãos num período do desabrochar do feminino, né? Quando elas se tornavam mulheres, eles dizem. Eu imagino que é quando elas menstruavam, né? Então, acho que era um ritual, assim, de agradecimento, né? E de desabrochar mesmo. Pode passar, mano. E voltando de... Isso... Voltando dessa experiência na ilha de Okinawa, ficou ainda mais claro essa minha conexão com essa ancestralidade indígena me fez refletir ainda mais sobre como brasileira e estar nessa terra que é uma terra, né? Que era dos... Que foi tomada, né? Que é dos nossos índios. Me fez me reconectar com essa diáspora desse tráfico que foi feito da população da África, dos negros. Então, assim, muito mais do que uma imigração, eu comecei a pensar muito mais nessa energia da diáspora, sabe? Dos povos dessa diáspora, né? Dos negros, né? Da forma como foram tratados os índios. E o meu trabalho sempre teve muito disso, né? Dessa energia mestiça. E sempre tive um chamado pra isso, né? Quando eu voltei pra São Paulo, eu... Esse é o Gabis, né? O Gabriel Ribeiro, que é um artista também. Eu comecei a convidar, né? Outras pessoas de outras etnias, de outras... Com outras linguagens, com outra história, com outras memórias ancestrais. E aí, eu, pela primeira vez, assumi a minha caligrafia, que hoje eu chamo de caligrafia imaginada. E depois disso... Eu vou falar rapidão, tá, Mar? Pode passar. Voltei pra São Paulo e fui viajar imediatamente. Parei de... Sim, foi um período que eu realmente comecei a parar de dar aula. Fiquei quatro meses... Pode passar, Mar. Eu precisava saber de outras culturas. Eu precisava viver outras culturas, né? Eu precisava dar um reset, assim, em tudo que me foi colocado nessa forma que a gente é educado de perceber o mundo, né? Que é essa visão, né? Tão limitada, né? Que não abrange o diferente, né? Não abrange outros povos que a gente, às vezes, nem se sabe, né? Como eles se expressam, como eles se comunicam. Então, eu fui pra Índia, né? Eu fui pra Indonésia e eu fui pra África também. Eu fiquei quatro meses fazendo um percurso. Essas fotos é uma foto no Ganges, uma foto no deserto de Zagora, no Marrocos, e num templo em Bali. Esse é o filho de uma amiga minha que viajava comigo, que eu caligrafei. Eu comecei a caligrafar muitas pessoas nesse percurso de viagem com essa intenção de trocar memórias, né? Eu queria sentir a pessoa em mim, né? Então, o filho da minha amiga, ele é metade tibetano e metade alemão, né? Minha amiga, ela se casou com um tibetano e eu caligrafei ele aí num barquinho no rio Ganges. Pode passar. Aí, é o professor de pintura da minha amiga, foi na Índia, em Daransala. Daransala é a cidade onde vive o Dalai Lama, onde o povo tibetano está refugiado, né? Há muitas décadas, quando a China invadiu o Tibete. Então, esse homem, no canto esquerdo, ele se chama Karma, é o professor de pintura da minha amiga e essas são as filhas dele, né? Também são mestiças. O Karma é casado com uma mulher alemã também e ele vive com a esposa nessa cidade de Daransala. E eu caligrafei ele e as filhinhas dele também. Essa pequenininha com os coelhinhos é a Rinchen. Pode passar. Aqui também mais uma imagem do Karma caligrafado e esse foi o menininho que eu me encantei com a expressividade do olhar dele lá na Indonésia, né? Esse foi em Bali e esse punhadinho de arroz eles colocam para rezar, né? Eles colocam um pouquinho de arroz na testa, grudam com água quando eles vão fazer as orações. pode passar. Quando eu estava na Índia eu recebi uma mensagem por Instagram do fotógrafo Gal Ópido, né? Quem não conhece vale muito a pena conhecer o trabalho dele, né? O Gal é fantástico, é um mestre da fotografia, referência e me convidando para fazer um trabalho junto com ele, né? E aí eu falei para ele, falei, olha, assim que eu voltar para o Brasil eu te procuro. Então, no nosso primeiro encontro eu caligrafei ele e depois disso a gente isso foi em 2018, né? A gente iniciou uma parceria muito forte que todas as sessões do que aí eu assumi como caligrafias imaginadas, né? Sentidos na pele todas as sessões foram feitas através dos olhos do Gal, né? Então o Gal a gente chamou pessoas assim completamente distintas com histórias distintas cores distintas vivências distintas o que era importante para a gente era essa pluralidade 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 de histórias de sentimentos de memórias, né? Isso era o que a gente tomava como base no convite ou às vezes a própria pessoa se convidava, né? Pedia, né? E as sessões começaram a ser ritualísticas, né? Quase que acontecia uma constelação familiar durante as sessões, né? As pessoas me contavam coisas muito fortes, né? E era muito bom, assim poder trocar isso Pode passar, Mar? Essas são algumas sessões, né? Pode passar, Mar? Por favor Pode passar E a gente fez esse trabalho numa imersão muito profunda durante dois anos e no final do ano passado a gente, em novembro, né? No mês do meu aniversário a gente encerrou, né? As sessões depois de dois anos com a intenção agora de realizar um livro Então, a gente está nesse processo agora de... Estamos fazendo um boneco, né? Vamos atrás de patrocínio porque a nossa intenção é fazer um livro de arte, né? Um livro-objeto com toda essa história, né? Com todo esse percurso das caligrafias imaginadas por diversos corpos, né? O Gal, ele me introduziu dentro de um universo que, para mim, foi muito importante que foi como ele trabalha muito com o corpo e trabalha muito com o nu, né? Ele mexeu comigo com aquela minha vontade lá atrás, né? De perceber o meu próprio corpo, né? Quando eu fazia os desenhos no caderno Então, o Gal me conectou com a energia da performance de certa forma porque a maneira como eu me movimentava, né? A maneira como eu gesticulava e como uma coisa, assim, acho que leva a outra, né? A gente abre o campo, né? Quando a gente se assume, eu acho, né? Então, assim, como eu me assumi mais, né? Com essa letra, com essa linguagem, né? Com essa forma, né? De me expressar Eu acho que a gente começa a atrair convites até e pessoas que contribuem ainda mais para o nosso crescimento E, em dezembro do ano passado, eu recebi um convite Pode passar, Má? Do Balé da Cidade de São Paulo para estrear com eles um espetáculo no Instituto Tomiotaki, né? Com direção do Ismael Ivo que foi muito importante para mim, né? Então, durante esse espetáculo eu performei com uma das bailarinas, né? Então, eu fiz ao vivo a sessão de caligrafias imaginadas na pele Isso foi muito forte, né? Foi muito recente, né? Um pouco depois aconteceu todas as vivências que a gente, né? A pandemia e tudo mais Então, eu não dei sequência, assim a esse trabalho de performance, né? Fiz algumas mais mas depois a gente já se recolheu, né? Mas é algo que está muito latente Eu sinto que é um caminho que eu quero explorar mais, né? A performance E outro ponto que desabruxou também Pode passar, Má Foi a pintura, né? Porque eu parei de pintar, né? Em 2011 Então, em 2011 eu comecei mais só estudar e anotar e tudo isso que vocês viram escrever e tal Mas eu não pintei mais tela desde 2011 Eu divido o ateliê com dois artistas que eu gosto muito, né? E um deles é o Enivo Acho que vocês devem conhecer Ele faz grafite E acho que essa energia do grafite Ela me inspira muito porque ela é para fora, né? Ela é explosiva Ela ocupa, né? Ela ocupa espaços E o Enivo me fez muitas provocações no sentido de Cata, volta a pintar Vamos para a rua, né? E eu falei Poxa, mas caramba Não sei, faz tempo que eu não pinto Então vai para a tela E um dia Ele me deu as tintas dele Essas tintas que vocês estão vendo aí Nessa tela São tintas Esmalte à base d'água Tinta que eles usam para pintar os murais Para fazer o grafite E os murais E as empenas E o Gavis tinha me dado de presente Um pincel Bem grandão Que ele mandou trazer da China E que eu nunca tinha usado Eu tinha medo De usar esse pincel gigante E nesse dia Foi um dia que eu explodi Eu falei Quer saber? Vou voltar a pintar em tela Então isso é recente Essas telas Elas começaram a ser desabrochadas No começo desse ano Então é uma série Que eu estou começando a me dedicar agora Mas que na real Ela é a síntese Eu sinto que essas telas Elas são a síntese De tudo isso Que eu compartilhei com vocês Pode passar Essas são algumas Essas são as caligrafias Imaginadas nas telas E eu sinto que Antigamente meu trabalho Ele era mais figurativo E ilustrativo E hoje ele está mais abstrato E eu sinto que É porque é tanta coisa Gente, sabe? Foram tantas pessoas Que eu conheci Foram tantas histórias Tantas histórias Que se sobrepuseram A minha própria história Tanta coisa Sobre a minha própria história Que eu ainda estou conhecendo Então agora Eu estou me conectando Mais ainda Com a energia indígena Quero aprender mais Sobre a história Dos povos originários Do nosso país Então é tanta coisa Que eu não consigo Colocar isso Dentro de uma imagem Figurativa Porque eu nem conseguiria Representar Tudo aquilo Que eu abraço Que eu acolho em mim Com essa energia mestiça E com esse resgate ancestral Então as caligrafias imaginadas Elas são uma linguagem abstrata Onde é um campo tão sutil De comunicação Ela é abstrata Mas ela pode Ela pode dizer aquilo Que o observador Precisa ouvir Então ela é Eu sinto que a arte abstrata Ela me acolheu Porque ela pode abraçar Todos nós Então assim Além das caligrafias imaginadas Pode passar Começaram a surgir Essas espirais também Então essa Que surgiu Nessa energia de útero Meio vermelho E para finalizar Essa Que essa é muito importante Porque eu sinto que Quando eu fico pensando muito Em todos esses sentimentos A única coisa Que eu consigo É ficar girando Sabe? E para mim Esse giro E eu faço em tinta óleo Isso Porque dá esse tempo De ficar mexendo Mexendo Muito tempo Para mim Representa esse tempo Para mim Representam essas histórias Então esse giro Esse vórtice Ele representa Todas essas histórias Todas essas histórias juntas Todas essas histórias Em constante movimento Em constante transformação Que hora uma está em cima A outra está embaixo A hora vira E um pouco disso Assim Um pouco disso Do que Do que a gente não tem Nem palavras para dizer Que é a vida Acho que Acho que é isso Desculpa se eu falei muito Gente Cata Obrigada Pela tua aula Maravilhosa Emocionante É muito legal Ver essa história História Esse relatório Familiar E eu acho que Muito potente Tudo isso que você está Nos falando De a gente voltar Para a gente Estou super ansiosa Por esse livro Ai eu também Cata Tem alguma dúvida A gente teve aqui Muitos elogios Muita gente falando Aula maravilhosa Inspiradora Emocionante Que linda Trabalho lindo E tem uma artista Que estava nos assistindo No youtube Que falou assim Que ficou muito emocionada Com a história Da tua família Porque Para ela Ela não teve Apoio de pais Ela não teve Reconhecimento Da sua voz Né Mas ao mesmo tempo Quer resgatar Os seus antepassados Né Então ela fala Qual que é a dica Que tu tem Para dar Sobre Artistas Que querem resgatar A sua antepassada Mas não tem Um apoio Para apoiar Você sabe Que eu acho Que quando a gente Vai fazendo Esse Esse percurso Né Que é quase Que uma volta No tempo Né Assim Né A gente vai Cavando Cavando É Uma forma Que você pode fazer É a partir Das suas próprias Memórias Né Então Sim Não sei Quantos anos Você tem Agora Mas vai Se investigando Né Se investigando Suas lembranças Começa a fazer Quase que uma Você vira Meio que Duas pessoas Em uma Existe você Como artista Né E existe um Você como Investigadora De si mesma Sabe Então você vai Se fazendo perguntas E aí você vai Cavando Dentro do seu Próprio acervo Pessoal Então as suas Fotografias Se você Tem diários Né Vai ler Ou você Só na memória Mesmo Tenta tangenciar Isso Ou escrevendo Ou com colagens Ou é É um processo De investigação Pessoal Que pode partir Das suas memórias Mais recentes E aí você Pode ir Cavando É um processo É Bem terapêutico Mesmo É muito louco Porque tem coisas Que doem Eu contei Para vocês A parte Da pincelada Para que vocês Possam se inspirar Mas tem muita coisa Mesmo tendo Apoio da família Tem muita coisa Que dói Imagino que Numa história Onde não tem Esse apoio Então é legal Você também Não está sozinha Se você não tem Os seus pais Ou seus avós Ou um amigo Ou um professor Ou alguém Que possa ser Um espelho De luz Um fio condutor Que vá te ajudando A se observar E a se investigar A partir Dessa retrospectiva Dessa autoanálise E eu te falo Que é importante Ter alguém Porque às vezes Tem coisas Que a gente Só consegue perceber Na gente A partir dos olhos De uma outra pessoa Então Ainda mais Você tendo sido Tão Talvez criticada Ou não apoiada Pela sua família Nesse momento Agora De investigação Pessoal Eu acho Que é legal Você escolher Alguém Que tenha muito Afeto Por você E vice-versa E que essa pessoa Possa ser Um interlocutor Da sua própria Autoanálise E aí é tipo Juntar caquinhos Sabe Tipo às vezes Quebra o negócio E espalha E aí você vai Pegando os pedaços Então você pode Ir fazendo isso Com você mesmo Eu acho Eu acho que Essa coisa Do resgate Ancestral No meu caso É histórico Porque meu avô Ele deixou Um material Histórico Ele deixou Registros Tanto que eu tenho Intenção de traduzir Tudo isso E doar Para uma instituição Porque eu acho Que pode ser importante Para as pessoas Estudarem A diáspora Do povo De Okinawa Porque é o lugar Onde tem mais Okinawanos No mundo Depois do Do Japão Então Mas assim Nem sempre As histórias São assim Tem pessoas Que às vezes Não conheceram Os próprios pais Não sabem nada Desse conteúdo Histórico Geográfico Sei lá Da própria vida Então eu acho Que aí Um resgate ancestral Também pode ser Você parar Para analisar A sua própria história A partir das suas Próprias memórias E o nosso cérebro Ele tem uma coisa Maravilhosa Que é essa plasticidade Então a partir Desse processo De juntar esses caquinhos A gente também pode Ressignificar Dores muito profundas E cientificamente Isso já é comprovado Que as nossas memórias mudam O nosso cérebro muda Então às vezes Tem uma coisa Que você viveu Muito traumática Lá atrás Que através da arte Você pode Ressignificar Essa memória E isso traz Uma cura Para o nosso corpo físico Também Então porque As manifestações Até eu fiquei Muito doente Um período Nesse processo De investigação Porque claro Tem muita dor Nas histórias De todas as famílias Minha avó Como mulher Ela também Para o meu avô Poder escrever tudo isso Um dia eu me perguntei Sabe gente Poxa vida Os caras faziam pastel Viam numa pendura Lá no Brás Na Zona Leste Eu lembro Minha mãe Tinha muito Eles fizeram de tudo Para me dar estudo Realmente Porque às vezes Outras coisas faltavam E graças a Deus Graças ao esforço deles E da minha família Eu pude ter Essa conexão Com o estudo Eu sou muito grata Mas Um dia eu me perguntei Para o meu avô Com toda essa dificuldade Ter tempo de escrever diário E tirar foto Por que minha avó Não tem diário Por que minha avó Não tem foto Por que minha avó Só foi voltar a dançar Com 60 anos Porque alguém Estava cuidando Dos filhos Alguém estava Fazendo a comida Alguém estava Cuidando da casa Eu lembro muito Da minha avó Muito mais nervosa Do que meu avô Muito mais agitada Do que meu avô E eu me lembro Que eu era pequena Mas eu lembro De um dia Que ela furou a orelha Com 60 anos E ela falou assim Agora para mim chega E ela falou Eu vou dançar E ela parou De cozinhar Ela parou E sabe o que eu fazia? Eu ia com ela Para as sessões de dança Por isso que tem aquela foto Minha pequenininha Porque ela mandou Todo mundo para aquele lugar Sabe? Tipo, os filhos criados Tanto mundo botava Alguns filhos se separavam E voltavam a morar Na casa dela E ela tinha que ficar Fazendo a comida Para a marmã Tipo, um dia Ela encheu um saco E eu ia com ela Para a dança Eu ia com ela Para a dança Mas são coisas Que estão tão Incorporadas Dentro dessa nossa Estrutura familiar Que às vezes a gente Nem se pergunta E quando eu acessei As dores da minha avó Como mulher Eu fiquei muito doente Eu tive um problema Tive uma contratura no seio Tive que operar Tive um problema na pele Que eu fui atrás de constelação familiar Porque eu tive um problema De dermatite Que eu fiquei com a pele toda Em carne viva E não sarava E aí fui ver Que eram coisas Que eu estava Dores Que eu estava Botando para fora Então é um pouco isso Vai a partir de você Porque acho que A maior coisa Que a arte pode oferecer Para a humanidade É esse processo De autocurir Autoconhecimento Para que a gente fique Mais lúcido Como pessoas Então também A gente tem que curar A gente primeiro Para poder estar mais forte Para poder Ser espelho de alguém Para poder Ser um facilitador Porque nunca a gente Vai curar ninguém É muita pretensão A gente pode ser Um suporte Esse espelho Que eu falei Para alguém Que está no seu próprio processo A pessoa vai ter que viver Tudo aquilo sozinha Mas tendo alguém Que já viveu isso Ela vira Um alicerce Ela não interfere Porque não pode interferir Mas ela está ali Numa rede de apoio Maravilhoso Cata Maravilhoso A gente tem Três alunas aqui Que estão com perguntas Elas vão fazer Para ti Está bom? Está bom Boa tarde já Catarina Oi Estou muito feliz Muito impactada Com toda a sua história Seu trabalho Antes dessa aula Eu dei uma olhada No seu trabalho Eu vi algumas coisas Suas Sobre Juntar Vi essa performance Você lá no instituto E isso mexeu bastante Comigo Eu vim da pintura Porque o meu avô Meu pai pintava Quando eu era criança Então a minha primeira tela Eu fiz criança Só que Depois de muito tempo Já adulta Eu fui para performance Para o teatro físico Para performance E aí nesse espaço Eu levei algumas memórias A gente estava com essa questão Do corpo A partir da memória Da partitura Que a gente construía A partir da memória E eu trabalhei um pouco Com essas questões A partir Da minha avó Desse silenciamento Coisas de bordado Também Que Como você falou A sua avó No meio de tudo isso Então Às vezes as mulheres Tinha um lugar Muito mais Do lar Que não era o lugar Do registro Da merece E atrás Muitas vezes Foi silenciada Também É muito Muito De dor E como você falou Pode ser um lugar De dor E de cura Também Para a gente Acessar Claro Algumas coisas Me chamaram Muita atenção No seu trabalho Como você Coloca A questão Do gesto O lato Da pintura Então Não é só A pintura Como registro Do tempo Mas também O gesto Né Recebi isso Na sua performance Assim Então Enfim Tem a questão Da memória Né Do registro A fotografia E o caderno A tela Né Mas também O gesto O ato Sim Sim Isso é muito importante Porque Eu não sei Quando a gente Mexe com questões Tão profundas Transborda Né O nosso corpo Ele começa A se movimentar Né E eu sinto Que se a gente Não permite Que isso Se expanda Né E como mulheres Também A gente vem Né De tempos E tempos Né No mundo De sempre Conter Né Sempre conter E quando a gente Mexe com essas memórias O nosso corpo Ele começa A criar um movimento E que se a gente Tentar controlar isso É Eu acho que foi o motivo Quando eu fiquei Com as alergias Dá uma raiva Até Dá uma raiva E eu E eu também Não sou uma pessoa É De ter muitas manifestações De raiva É raro Né Quando eu tenho também É terrível Assim É uma explosão Porque acho que Eu controlo Mas nesse momento Eu tava Segurando Segurando E eu comecei A me coçar De raiva Né Coçar de raiva E até entender Que E a gente também nega Né Porque parece que é feio Sentir raiva Né Então são várias coisas Né E aí até entender Que isso na realidade Vinha de tantas camadas E que O que me curou De fato Foi soltar Isso Né E E acho que Essa gestualidade E a performance Me ajuda Né Porque tem horas Que a gente quer gritar Tem horas Que a gente quer Simplesmente pegar Abrir o braço Ou Sei lá Expandir seu corpo Né E E através da arte A gente pode fazer isso Né É uma É um canal Muito bom Pra deixar Que tudo isso Passa Né Só uma coisa Que eu queria comentar Desculpa Só mais uma coisa Que eu gostei muito Quando você falou Dessa questão Da pirané Porque assim De fato De fato A gente vem Da educação Dessa arte De conhecimentos Que são cartesianos Cada coisa Em seu lugar Né E eu também Sinto muito Isso no meu trabalho Porque eu gosto De trabalhar Com Poesia E um performance Portado E existe Né Essa cobrança Tipo O que é que você Né Colocar essas coisas Em ambientes separados Assim Mas Eu Eu Meio Nego Assim Né Eu entendo Essas coisas Se unindo Conversando Nesse processo De pesquisa Sim Sempre tem que ter Esse jogo Né Um yin yang Né Um positivo Um negativo Um claro ou escuro Tem que tudo se complementar Né A gente tinha que ter Uma educação Né Que explorasse Outras possibilidades Né De nós Como humanos Independente De culturas E gêneros Né Que acho que aí A gente podia Se a gente tem Esse tipo de base Imagina uma criança Que já recebe Esse tipo de De leque Né No mundo Né A gente sendo idealista Né Mas Quem sabe Né A gente consiga É Que uma criança Pudesse receber Né Esse leque De possibilidades Né Então você está ali No centro Mas ao redor Né São muitos personagens Que você pode interagir Né Mas a nossa educação Ela é Ela é contida Né A gente desde De pequenininhos Já recebe ali Uma cartilha De doma Né De Né E com molde É mais dolorido ainda Quando é de um molde Que não tem nada a ver Com o seu Né Quando ainda É de um molde Que ainda Sei lá Faz um Uma conexão Com algo Que você olha No espelho E fala Tá Né Faz sentido Agora Quando vem esse molde E você Se percebe Totalmente fora Dessa casinha Ainda São mais Coisas Que mexem Com essa criança Né E aí somos nós Essas crianças Somos nós hoje Né Então é Eu penso muito nisso Sabe Eu acho que Que Essa Coisa assim De dar aula Me fez Me voltar muito Para Para a educação E repensar muito A educação Nesse lugar Da semente Sabe Porque Porque O nosso mestre Está ali Nessa criança As nossas Já tem tantas marcas Né Se a gente puder Se a nossa vida inteira Valer Para uma gota Você poder Preparar um solo Mais fértil Para as futuras sementes Né Porque também Se a gente ficar Idealizando Que algo Vai se transformar Da água Para a noite Na nossa existência Primeiro que a gente Está Está sendo Alienado Das coisas Como elas fluem E também A gente desanima A gente desanima De continuar Então acho que A gente não tem Que ter essa idealização De que a gente Vai ver isso Mas que a nossa vida Seja um ato De transformação Para próximos Né De preparo Não transformação Transformação pessoal Né Que a única pessoa Que você pode Transformar É você mesma Mas que você Seja quando Você virar terra De novo Que essa terra Que você virar De novo Tenha um adubo Melhor Né Tenha um componente Melhor Para a futura As sementes Cata Antes da nossa Próxima pergunta Será que tem como Tu colocar no mute Quando a Luna fizer a pergunta Porque está dando Um eco Para a gente Como eu faço isso? Vê se você consegue No celular aí Tem Eu acho Embaixo Tem stop Mute Ah Desative o som Desative o som Ah Tá bom Obrigada Então agora A Camila Albuquerque Oi Catarina Obrigada Por essa aula Incrível Esse privilégio De estar tendo Agora está no mute A minha pergunta Eu acho que você Já respondeu um pouco O que você Estava falando Da questão De você botar O seu trabalho Não Botar você No seu trabalho E os pedacinhos Que você falou A minha pergunta Seria Mais ou menos Como é que Eu abordaria Temas Problemas Assim Da minha vivência Assim Familiar E como é que Você fala Sobre eles Como é que você Fala as coisas boas E as coisas Não tão agradáveis Queria saber Como é que você Aborda isso O que você Teria para Falar Tá Tá no mute Libera Libera o mute Te vai Gente Desculpa É a primeira vez Que eu faço assim Foi? Eu falei um negócio Ali num determinado Momento Que eu acho Que é muito importante Eu queira frisar Essa coisa Com os cadernos De diários E espaços Porque às vezes A gente se atrapalha Um pouco Quando vem Uma intenção E a gente Já quer Colocar aquilo É quase como Se a gente Nem digerisse Aquilo com a gente Mesma E a gente já Quer colocar Na pintura No desenho Na fala Parece que A gente perde Esse tempo De perceber Melhor isso Com a gente mesmo E às vezes A gente Acaba fazendo De fora Para dentro Para mostrar Algo E isso Vem junto Com uma coisa Que é a expectativa Se aquilo Vai ser aceito Ou não Isso atrapalha Isso atrapalha Então Com questões Tão delicadas Como são Essas questões Que a gente falou De às vezes De não aceitação Ou de questões Difíceis mesmo Na nossa própria história A gente quer falar Sobre isso A gente quer expor isso Faz tudo isso Num espaço Completamente privado Só para você Não mostra para ninguém Primeiro põe Porque ali Você pode Voltar mesmo Porque às vezes Tem coisas Que são tão fortes Faz isso primeiro Para você Então Seja escrevendo Escrevendo Seja pintando Mas não mostra Porque se não Às vezes Se a gente já começa A ficar preocupada Em como eu vou mostrar Isso Para o outro Você já está sendo Conduzido Influenciada Isso Às vezes já vem uma crítica E crítica é boa Mas às vezes Até eu li É tipo exigir De uma criança Um tipo de diálogo Que ela só vai ter Quando ela se desenvolver Entendeu? Às vezes As tuas próprias questões Com o teu trabalho Ainda estão um bebezinho Então você tem que Preservar isso Aí Não que você Não vá mostrar Para ninguém Mas você escolhe Olha Uma vez Um professor meu De arte Me falou uma coisa Que foi muito valiosa Eu vou compartilhar Com vocês Que assim Parte muito importante Do processo criativo É quem a gente convida Para participar Da nossa obra Então o que acontece? Eu estou Às vezes Está nesse momento Que não está exposto ainda Tá? Não está exposto Tá? Você com você mesma Ali elaborando Mas você já quer Esse diálogo Você quer saber um pouco Aí que eu falo Aquele negócio Que eu falei lá De quem você vai convidar Essa pessoa Que você vai convidar Para entrar Nesses teus cadernos Ou sei lá É um quarto Que você encheu De coisas Entendeu? Essa pessoa Que você vai convidar Ela é muito importante Porque ela ainda Está entrando Num ambiente Muito frágil Né? E se você escolhe As pessoas certas Essas pessoas Elas contribuem Para que você Desabroche aquilo Com toda a potência Eu estou lendo o livro De uma autora brasileira Chamada Carolina de Jesus Um livro maravilhoso Chamado Quarto de despejo Diário de uma favelada Essa escritora brasileira Maravilhosa Eu gosto muito Da Clarice Lispector E depois eu vi Uma foto das duas juntas Né? Eu fiquei emocionada Assim De duas mulheres Com realidades Tão distintas E com uma potência Tão foda Assim De trabalho O que a Carolina fez Né? Eu ainda estou lendo o livro Mas O que a Carolina fez Para sobreviver A realidade Né? Da favela E de uma mãe Que criava Três filhos Né? Sozinha É Como catadora De papel Foi isso Ela pegou Ela não tinha dinheiro Para comprar caderno Ela pegava do lixo Cadernos As folhas que sobravam Ela escrevia Ela escrevia Ela escrevia Ela não escrevia Ela escrevia Para ela Ela escrevia Para sobreviver Né? E depois de um tempo Eu não me lembro agora Mas foi um jornalista Da época Da década de 60 Eu não lembro o nome dele Mas que ele fazendo Uma pesquisa Sobre a realidade Da favela Ele foi até lá E ele E ela Falou Para ele Eu quero te mostrar Umas coisas Que eu escrevo Ela falou Olha lá Não é aquela coisa Ah, ele foi lá Você entende? E tem também Sempre esse outro lado De alguém Que salvou A pessoa De uma realidade Eu acho Que é mais interessante Porque quando eu vi A entrevista Sobre a vida dela E o momento exato Tem uma foto Dos dois juntos Quando ela olha Para ele E ela fala Pô, vem cá Eu quero te mostrar As coisas que eu escrevo E esse cara Foi a porta A porta Dela Para o mundo Aí Tudo aquilo Que ela estava Jorrando Há anos Ali naqueles cadernos Esse cara Que foi um espelho De luz para ela Compilou E lançou um livro Que se tornou Um best-seller Na década De 60 A 70 Essa escritora Ela vendeu 10 mil exemplares Em 3 dias O livro Foi traduzido Para 13 línguas Muito foda Então é meio isso Primeiro faz para você Faz por uma necessidade De diálogo interno A arte Ela tem que ser Antes de mais nada Uma questão De sobrevivência De existência De vivência Às vezes sobrevivência Às vezes vivência E existência Né Verdade Obrigada Mas faz para você Pode deixar Obrigada Vai Karina Não estamos te escutando Karina Eu tenho que desligar agora? É Se puder Não estamos te escutando Karina Tá dando para ouvir agora? Agora sim Oi Kata Tudo bem? Eu queria saber O que você pode Falar para a gente De como lidar Com as cobranças Cobrança do tempo Cobrança de ter que dar certo Cobrança Nunca gostar do que a gente faz E assim O que você teria para dizer Para a gente passar Por esse processo De olhar com mais carinho Para o nosso próprio processo Você já respondeu Algumas coisas aí no meio Mas E queria te mandar um beijo Que eu estou morrendo de saudade Eu fui aluna da Kata E foi o melhor período Da minha vida Assim De artista É isso Obrigada Karina Um pouco disso eu falei Mas Reforçando isso Só o fato desse resgate Para a tua própria história Já vai trazendo Uma motivação Uma confiança Só que Eu vou falar de mim Às vezes A gente começa A se sabotar E são vozesinhas Dentro da nossa própria cabeça Que ficam dizendo Não, não está bom Para que isso E Não sei Tem aquele livro Mulheres que correm com lobos Uma vez eu li E tinha uma parte ali Que falava assim Nossa É tão forte Essas vozes São tão fortes Para nós mulheres Que às vezes Não basta Sabe Elas sempre continuam Elas sempre continuam Porque são memórias É a memória genética É isso que a gente falou São muitas Muitas vivências Muitas vivências Que foram sabotadas E uma coisa que a gente tem que fazer É Na hora que você se vê Prostrada Tenta diferenciar O momento que é Não se cobrar Então tem horas que Você não se cobre E só para Mas tudo é In-yang Tudo é complementar Só ficar parada Tem um momento Que de repente Não vou me exigir O que eu preciso É ficar parada Eu não vou me culpar Por isso Mas se isso Começa a ficar Muito tempo Na curva A vida é isso A vida é movimento Você já está Há muito mais tempo Na curva Do ficar parada Ali E as algo Que começou Como um pensamento Já está ali Um chicote E aí você vai entrando Vai entrando Vai entrando Essa é a hora De colocar a ação Fazer Pega o material Mesmo com toda preguiça Às vezes eu sinto Que meu pincel Ele pesa uma tonelada Principalmente Quando eu tenho que fazer Alguma coisa expressiva Assim dessas letras Essas letras Elas são um exemplo Muito forte disso Porque às vezes eu fico No sofá Olhando a tela Ali E eu fico Às vezes Horas Caraca E aí vem um monte De coisa Aí chega uma hora Que eu não sei Cada pessoa tem Uma motivação Tá Às vezes Para mim acontece Quase como uma raiva Isso faz parte Da minha personalidade E aí eu pego Essa energia E eu faço Faço Faz qualquer coisa Faz qualquer coisa Às vezes é Um movimento Um gesto Uma vez Tem um cara Que eu gosto muito Que é o doutor Amit Goswami Que é um físico Um indiano Um cara Maravilhoso Ele fala sobre Espiritualidade Pelo prisma Da física quântica O veinho é gênio Um dia eu vi uma palestra dele E ele falou Fazer, ser Fazer, ser Fazer, ser A gente precisa fazer A gente precisa Botar a mão na massa Dubi, dubi, du Exatamente Alguém viu O doutor Amit Eu tive Ô Catarina Teve Faz um ano Que eu fui Numa palestra dele Aqui em São Paulo Maravilhosa Que ele veio pra cá Esse homem é maravilhoso Sabe É lindo Assim Sabe É lindo É lindo E eu até notei Dubi, dubi, du É fazer, ser Fazer, ser Inspiração Então E eu acho que assim Pra mim também funciona muito Me comunicar com a espiritualidade Eu invento também Eu não tenho uma religião específica Eu simpatizo com muitas religiões Assim Com a cultura africana Do Umbanda Eu tenho uma conexão Tenho uma conexão com o taoísmo Tenho uma conexão com o budismo Então assim Tipo Aqui tá meu altar Então meu altar tem Buda Tem o Mulu Tem uma Yemanjá Tem um negócio que eu trouxe de Okinawa Tudo isso Sabe E às vezes Tipo Quando eu tô me sentindo muito fraca Às vezes Por coisas da minha própria cabeça Eu recorro ao espiritual Sabe Tipo Eu corro assim Ai Que me venha uma inspiração Que eu tenha forças Pra romper com as próprias sabotagens Que eu mesma crio Por condições diversas Da nossa existência nesse mundo E aí o doutor Amit Ele até listou Inspiração Intenção E é muito bonito Que ele coloca uma coisa assim Que minha intenção Esteja em sincronia Com o movimento da consciência É muito bonito isso Depois ele coloca Intuição Imaginação Incubação Então é isso que eu tô falando Tem horas que você não fazer nada Você tem que se analisar Aprender a se observar Se é um processo de incubação Quer dizer Você tá decantando aquilo Ou você tá se prostrando Porque a incubação Ela também é importante E aí Se você tá naquilo De repente Vem um insight Não espera Faça Que é a implementação Então Eu sei Eu não tô falando isso pra vocês Porque eu faço isso com facilidade Tô falando porque pra mim é difícil E aí eu escrevi Eu leio todo dia Eu leio todo dia Porque se Olha gente Disciplina é liberdade Disciplina é liberdade A gente tem que ter Uma disciplina E a gente não tem que ser obrigado a nada Então você cria a sua própria disciplina Você se conhece Você sabe quais são As regras Que você mesmo tem que colocar Pra que você seja uma pessoa mais produtiva Pra que você seja uma pessoa mais amorosa Pra que você seja uma pessoa mais compassiva Pra que você seja uma pessoa Sabe Melhor E pra isso tem que ter disciplina Porque Porque se a gente relaxar Tudo tende a ir pra uma coisa que não é legal Que é um sistema que já funciona Que já foi criado Pra gente se recriar a partir dessa existência A gente tem que ser muito disciplinado E eu não sei Eu não vejo a arte diferente da vida Então se a arte Ela é a vida Então tá tudo junto Então se tua arte Tá passando por momentos De transição Tua vida também tá passando por momentos de transição Não é separado Então acho que parar pra se observar E criar o seu próprio sistema De disciplina É que essa palavra Às vezes ela também Ela foi muito Muito Machucada Pela história E quando eu falo Que a gente não é obrigado a nada É por isso São as disciplinas Que a gente mesmo Cria Para conosco Então quando eu ouvi o doutor Amit Falando essas coisas Eu anotei no meu caderno De manhã Quando eu venho aqui sentada Pra meditar Eu leio isso Pra eu relembrar Eu queria muito te agradecer Porque eu sempre Eu lido com física quântica E esse assunto há muito tempo E eu tive duas semanas bem pesadas As últimas duas semanas Eu acho que foram as piores da quarentena Pra quem tá no Brasil E exatamente como falou A gente tem que ficar relendo isso Então eu queria te agradecer Pra tu me lembrar De eu ficar olhando isso Que eu já sei É muito importante Pra gente finalizar Tem só mais duas perguntas Eu vou passar a voz pra Êvila E aí tem uma outra Duma pessoa que tava Duma mulher que tava no YouTube Tá bom? Vai, Êvila Põe no mute aí, Cata Ah, é Oi, oi Oi, boa tarde Boa tarde, Catarina Tudo bem? Primeiramente Gratidão Por estar conhecendo O seu trabalho Através dessa aula Incrível Tô super inspirada Assim como todas as mulheres Aqui na aula O seu trabalho Mexeu Eu não conhecia Mas Me identifiquei bastante Mexeu muito comigo Seus processos Eu Eu Me vejo muito neles Assim Desde essa coisa Do resgate Da ancestralidade Essa relação Com Com os diários Escrever Essa coisa Meio autobiográfica Tá sendo muito inspirador De verdade Conhecer seu trabalho Nesse momento A minha pergunta É muito simples Eu acho que as meninas Já perguntaram Muitas coisas Assim Interessantes E profundas Que Que vão ajudar Todo mundo aqui Mas a minha pergunta Que me chamou Mais atenção Assim Algo simples Eu queria saber Assim Pelo pouco que eu vi Do seu trabalho Conhecendo agora Eu queria saber Qual a sua relação Com Com as cores Que você tem usado Naquelas caligrafias Em azul e vermelho Se tem algum motivo Porque de repente Você começou a usar Essas cores Esses tons primários Mais fortes Que era uma coisa Que você não usava antes Eu imagino E aí eu queria saber Qual a sua relação Com as cores O que é que isso fala Sobre o seu trabalho agora Obrigada Meu querido Nossa que legal Essa pergunta Porque eu fiquei Muitos anos Só pintando em preto Porque o preto Começando a falar De cores Eu acho que Eu vou falar Primeiro do preto Antes de falar Dessa explosão De cores Porque foi a cor Que me acolheu Eu sentia Que eu estava Dentro de um útero De mim mesma O preto Como uma mãe Como um útero Ou como Numa amplitude De um útero Bem protegido Ou na amplitude De um útero Do espaço Tipo aquela coisa Do infinito Então Esse silêncio Também Para se olhar Então o preto Foi uma cor Que realmente Me acolheu muito E também Por ser o nanquim Que é a tinta Que eu uso muito Para escrever Para fazer as caligrafias E depois do preto Eu comecei A me abrir Para o dourado Mas eu comecei A me abrir Para o dourado No sentido Dessa força espiritual De um chamado espiritual Para conseguir nascer Porque ao mesmo tempo Que esse preto Também ele te dá Esse acolhimento Essa introspecção Às vezes a introspecção De mais Leva a gente Para aquele lugar De ficar assim Quando você vê Você está num quarto Chorando Aí às vezes Eu precisava De uma expansão E a primeira cor Que me trouxe Expansão Foi o dourado Nessa conexão Com uma energia espiritual A princípio Mas que depois Eu conheci Um trabalho de restauro Chamado Kintsugi Que quando os japoneses Quebram Com uma cerâmica Eles colam E passam ouro Então Eles falam que A beleza Está nas cicatrizes Uma cerâmica Quebrada E colada Com ouro Com a cicatriz Ressaltada Ela é mais valiosa Como pessoas Com suas histórias O que deixa a gente Mais valioso São as nossas marcas Aí o ouro Criou uma outra Ainda potência Para mim Eu comecei a usar Muito dourado Oi? Está tudo bem? Ixi, sumiu Má? Pode continuar Pode continuar Pode continuar E depois do dourado Eu sinto que Eu comecei a ter Uma conexão Muito, muito Forte Com a Nessa coisa Do resgate ancestral E também Com essas memórias Eu comecei a ter Uma relação Muito diferente Com a minha Menstruação E com o meu útero E com o meu sangue Eu comecei Teve uma época Que eu fiz Uma residência artística No meu ateliê Antes de viajar Para a Índia Para eu poder ter grana Eu enchi de gente Morando lá E por um tempo Ficou morando Uma artista Da Colômbia E essa artista É colombiana Me ensinou A me relacionar Com a minha menstruação E com as minhas plantas Então eu comecei A colocar O sangue Da minha menstruação Nas minhas plantas E isso começou A me reconectar Com a cor vermelha De uma forma Totalmente diferente Então acho que Depois veio Essa potência Desse feminino E uma vontade De mim Assim também Porque assim Tem toda essa coisa Das nossas memórias ancestrais Mas também Isso é a história Dos nossos ancestrais Eu fazia muito O ponopono No sentido de agradecer Mas pedir permissão Para fazer diferente Porque a Catarina Ela é um outro ser Eu sou um outro ser A partir disso Então honro os meus ancestrais Mas eu tenho A minha própria história E esse vermelho Do sangue Veio muito forte E depois Veio o verde Mas o verde Como uma coisa Sabe quando oxida Oxida assim Tipo um metal Oxida E vem aquele verde Aquelas esculturas Que vão sendo tomadas Por um verde Então esse verde Meio oxidado Para mim Tinha uma ação Do tempo E desse tempo Passando E o verde Também para mim Tem uma coisa Ao mesmo tempo De um tempo antigo Eu também tenho Uma conexão muito forte Com o hortelã Com essa planta Porque quando eu estou Me sentindo mal Eu tenho sempre Uma essência de hortelã E eu cheiro o hortelã E cheirar o hortelã Para mim Me dá uma esperança Porque para mim Tem cheiro de novo Então o verde Ele tem essa dualidade Para mim Ser o oxidado Que é o velho E ser o hortelã Que é o novo Então é uma cor Que me faz muito bem Então eu comecei A colocar muito esse verde Esse tom de verde E por fim O que está vindo Para mim É um azul Um azul anil E para mim Isso tem uma conexão Do mar O azul está me trazendo Uma possibilidade De expansão E quando você Põe ele junto Com o verde Perdão Quando você põe ele Junto com o vermelho E ele se contrapõe Então dá aquele choque Eu fiquei muito tempo Só no preto E quando eu boto Um azul E um vermelho Eu uso cores Que se complementam Tipo um verde E um vermelho Uma pessoa que ficou Tanto tempo no preto É um Faz assim Pá E para mim Isso é um chamado É um chamado Eu quero Me transformar Sempre Um vir a ser Então eu olho Para o passado Mas eu não quero Ser sugada por ele Não quero ter Esse conhecimento Do passado Com as flores E as dores Do passado Mas olhar Para frente Então esse azul Para mim Ele também representa O novo O vir a ser Disso de estar sempre Me observando E buscando Me expandir E me conhecer mais Uma última pergunta Para a gente finalizar Porque a gente passou Uma hora Ela perguntou aqui Depois que você entregou Os diários Para Para a irmã Do seu avô Você não ouviu Seu avô Sim Você ainda escuta Seu avô Sim É muito louco Porque sim Ainda escuto E inclusive Eu vou retornar Para o Japão Eu ia esse ano Mas aí Com a pandemia Eu adiei Para o ano que vem Porque ela já terminou De ler os diários Então ele me autorizou A buscar os diários E ele me disse Para Meu avô me diz Muito das cores Né gente As cores Ele falou Agora chega também De olhar tanto Para trás Ele me diz assim Que está muito agradecido Por todo esse trabalho Que eu fiz Mas depois que eu pegar Esses diários no Japão Eu tenho que doar Todo esse material Para uma instituição Porque Para que as pessoas Porque a gente Precisa saber mais Sobre a nossa história Né A gente não pode ter É É É uma visão Que anula A história Então Que as pessoas Possam usar Esse material Dele Para estudar Né Até o processo Da diáspora De Okinawa Aqui Né E Eu ouço ele Me dizendo assim Agora Já vai viver Sua vida Vou em cor aí Vai experimentar Né Vai se expandir Né Vai experienciar a vida A partir das suas próprias Tentativas Né Experimenta Tenta Né Se sinta livre Para fazer do seu jeito Né Tipo Os ancestrais Agradecem E quase que me dão Uma Uma permissão De De fazer do meu jeito Assim Né De experienciar a vida Do meu jeito E é louco Assim Porque Eu sinto Que eu não vou mais Me conectar Tanto com ele Assim Sinto não Né Eu Já recebi Essa mensagem Esse ano Faz 11 anos Que Meu avô morreu Ele me deixou Ele me deixou 11 diários Eu nasci No dia 11 Do 11 Ai que loucura É Em novembro Desse ano Né Se Se for possível Né Eu tô muito sentindo Né Pra que caminho Também As nossas relações Elas Elas vão ser conduzidas Né Mas Tinha uma exposição Marcada Né Pra Novembro Desse ano Dessas telas Aí Vamos ver como Que vai funcionar Mas Eu também tô bem tranquila Assim Né Assim De Saber que O tempo De mostrar O trabalho Vai se revelar Na hora que tiver que ser Mas É Esse ano É um ano De fechamento Pra mim Assim Nesse sentido De De ciclo É É Cata Deu pra ver como A Cata é uma bruxona Que nem a gente Né Maravilhosa Muito conectada Com as coisas Que eu venho pesquisando Tô muito feliz Por essa conexão Da gente Com ela Né E Muito obrigada Pelo teu tempo Eu que agradeço Obrigada mulheres Por terem assistido Deem um tchauzinho Pra Cata E a gente Se vê Na quarta-feira Com a aula Da Lídia Vai Que também Vai ser Maravilhosa Às 11 horas Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau